A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOEL A MOTO? É? A MOTO? Olha só! E o que você vai dar pra ele? Pra você poder ganhar a moto? É? A chupeta? É? Então você deixa lá na árvore que daí eu vou levar a sua moto e trago a chupeta. Combinado? Luna, olha aqui pra cá. É? 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 Deus abençoe! Feliz Natal! Feliz Natal! Ho Ho Ho! Obrigado! Um abraço! Até onde? Tchau! 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 Tchau!